A denúncia do descarte irregular de resíduos de animais em um riacho no interior de Barracão foi feita por ouvintes da Rádio Poatã. O fato ocorreu no local conhecido como Ponte do Nenzo, no lajeado Arroio Bentac, a dois quilômetros da cidade em direção à região da Serra. Conforme a reportagem, a denúncia foi feita para órgãos competentes, incluindo a Polícia Ambiental, bem como o pedido de providências para órgãos locais em Barracão.